Oitário, tá se achando, ele acha que ganhou a batalha, foi ironizado, foi rebaixado, foi esculachado, foi esculachado, foi esculachado, foi, ele foi esculachado, idiota perdeu a benção de Deus, idiota perdeu a benção de Deus, perdeu a benção de Deus, revoltado, encurralado pelas próprias atitudes, eu sei, eu sei, nem precisa de provas, mas um loucão do mundo, é fácil saber quem é ele, é só procurar no Google, minha música é minha liberdade de expressão, quer falar? Então fala, usa o coração, semblante ofuscado, jogado, tristeza, ainda quer falar, que tem firmeza, como pode um cara desse falar de Deus? Como pode um cara desse falar de Deus? Tentando contra ele mesmo, aliciando a sua mente, os seus instintos, doente, ele sabe, ele sabe, doente, tá frustrado por dentro, ele está atento, só lamento, quero ver como é que anda, a vida dele com Deus, maldita hora que acreditei em tua história, é, sete e um picareta usando, o nome de Deus, safado usando, o nome de Deus, no fundo, ele tá louco, pra ser um dos meus, otário, tá se achando que ganhou a batalha, foi ironizado, rebaixado, esculachado, idiota, perdeu, perdeu, a benção de Deus, idiota, perdeu, a benção de Deus, revoltado, encurralado, pelas suas próprias atitudes, eu sei, não precisa de provas, ele fala que é dono do mundo, é só procurar, o nome dele lá no Google, minha música é minha liberdade de expressão, quer falar, então fale de coração, perdeu a benção, idiota, sem noção, perdeu a benção, idiota, sem noção, perdeu a benção. Obrigado. 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 Obrigado.